Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Gia Pegoraro da área de Física. Vim aqui para falar algumas dicas sobre o vestibular da URGS, que vai acontecer agora no início do ano que vem. Primeira dica, o aluno tem que conhecer a prova que vai fazer. O que eu quero dizer com isso? Tu tem a obrigação de pegar e conhecer como é o perfil da prova, saber aonde estão os conceitos que tu sente mais agradável, onde ficam questões mais difíceis. Isso tudo está presente no site da URGS. Tu pode ir lá e entrar num tópico que é chamado Provas Interativas. Essas provas interativas, tu tem os últimos 10 anos de provas da URGS, que a própria URGS disponibiliza para os alunos. O interessante dessas provas interativas é que tem as questões comentadas e resolvidas com o gabarito oficial. O que eu quero chamar a atenção, pessoal? O final da prova, tá? O final da prova de Física, que vão ser as questões 25, 24 e 23. Física moderna. Te liga no que está acontecendo. Estão fazendo 70 anos do primeiro ataque nuclear que foi lançado na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. Lembra das reações nucleares. Primeira reação nuclear tem que lembrar. Reação nuclear de fusão nuclear. Fusão nuclear. Pego dois elementos leves e uno eles. Ao unir eles, libera energia, tá? E essa reação acontece no Sol. Então lembra, fusão nuclear. Dois elementos que eu estou unindo para liberar energia. Naturalmente, acontece em estrelas, no Sol. E a mais importante, fissão nuclear. Fissão significa quebra. Foi a reação que foi utilizada em 6 de agosto de 1945, tá? Em 9 de agosto de 1945, lançada na cidade japonesa. Ou seja, fissão. Tu pega um núcleo grande de urânio e quebra com o neutro. Lembra que essa reação de fissão ocorre em reação em cadeia. Então fica bem claro esses conceitos. Fusão nuclear. Ocorre no Sol. Unir dois elementos. Fissão nuclear. Foi lançado nas cidades japonesas. Quebra de elemento e tem reação em cadeia. Ok? Sou o professor Jope Goraro e que a física esteja com vocês.